Música Chamando aqui os nossos parceiros A quem a gente deve muito Porque ele tá brigando muito por nós Pra nossa casa própria A galera aqui, rapaziada Salve o periférico! Boa noite, comunidade Boa noite, comunidade Nós do movimento Salve o periférico Representando o Guilherme Corrêa O vereador do Dr. Lich Hoje, nesse momento, é importante Pra escola a qual vai ser decidido o samba A gente tem certeza Que vai trazer o título pra Tucuruvi A gente vem deixar também Um recado muito especial E passar pra vocês Que o sonho da Tucuruvi Quanto é o sonho da Tucuruvi? Quanto é o sonho da Tucuruvi? A gente vem passar pra vocês aqui Com muita alegria E com muita felicidade Que daqui 20 dias Iniciam-se as obras Da Escola Tucuruvi e da nossa nova casa Isso tudo foi construído Em cima de muita lealdade Rodrigo Segurou uma missão brava aí nos bastidores Caminhou ao nosso lado Então, salva de palmas Rodrigo Pra você irmão Você, que sonha da Minhina O sätt que a gente tem Um presente que a gente pega com muito carinho E agora Vamos pra cima Vamos ser campeão Certo? O movimento Salve o periférico que o Guilherme Norrê agradece a todos vocês e uma salva de palmas para Tucurubi que vocês merecem. Bom, Tucurubi, chego lá. Toda competição, ela requer estrutura, né, e nós temos hoje uma grande estrutura, né, que Exu nos deixou, que Infá, né, que agora sofre o perifério também bem, com essa notícia boa, que é uma boa estrutura, e que todos vocês fazem a estrutura do Tucurubi no dia em dia, tá? Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, por tudo que vocês vêm fazendo, a cada minuto, a cada canto, a cada ensaio, a cada reunião, eu... Mais do que feliz, eu saio daqui hoje, estava falando agora com o pessoal da direção, que vocês são peça fundamental em todo o nosso carnaval, e o carnaval do Tucurubi já começou há muito tempo, tá? É isso que a gente tem contado, é isso que a gente tem falado pra vocês no dia a dia, nas nossas reuniões, e o carnaval título, ele se constrói aqui, ó, com essa garra, com essa determinação, com essa união de Tucurubi, que todos vocês vêm mostrando tudo isso pra todo mundo que vem conhecer a nossa parte, tá bom? Então, muito obrigado em nome do presidente Amir, em nome de toda a nossa direção, todos vocês fazem parte de tudo isso que está acontecendo no momento da Tucurubi. Muito obrigado, não solte a mão de ninguém, só está começando o nosso ano, agradecer a Ifá, ao Lumilar que nos deixou esse samba maravilhoso, mas que, como tudo na vida, a gente tem que seguir, e agora nós vamos respirar a sojaba sobre as bênçãos de Exu e sobre as bênçãos de Ifá, tá? Então, daqui pra frente, o Hudson vai anunciar o samba, é o nosso hino de 25, vocês, todos, cantem, dançem, vibrem, contagiem, porque vocês têm um caminho muito longo a seguir, tá? E esse caminho é o A&B, no dia do 25. Eu tenho certeza que o troféu vai descer aquela escada nesse ano aqui, esse ano escapou, mas nesse ano eu não passo isso por mim. Quero fazer um pacto com vocês, tá? Prometem pra mim que o troféu desce essa escada aqui, esse ano? Prometem pra mim que o troféu desce a escada esse ano? É isso aí, Tucurubi, hoje eu vou anunciar o samba campeão, e daqui pra frente é o samba do Tucurubi, é o samba de vocês, e vamos em cima, a sojaba! Joga a mãozinha pra cima, balança pra lá e pra cá! Joga a mãozinha pra cima, balança pra lá e pra cá! Joga a mãozinha pra cima, balança pra lá e pra cá! Nossa escola tá abrida, nossa escola está pronta! Vem, em momento e sem medo, sua noite ao ar conchego, todo mundo diz. Sentindo o pulo lá da cantareira Lá no meu corpo no fim Eu perco a vez e sempre será dói Vou, perco o dedo e cegueiro Sobre a rádio eu aconchego Tô no mundo de mim Sentindo o pulo lá da cantareira Lá no meu corpo no fim Meu povo é feliz Lá no meu corpo no fim Meu povo é feliz Lá no meu corpo no fim Meu povo é feliz E sempre será Nós seremos muito felizes! É com esse samba que nosso carnaval 2025 Vai começar A força da comunidade É a força da nossa escola Tanta que eu perco o meu! Tanta que eu perco o meu! Hoje o meu é sol da lente na minha frente de mim Tanta que eu perco o meu! 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 Não foi peito pra perder A boa de um banco vai permanecer Não foi peito pra você Não foi peito pra perder A boa de um banco vai perder Ao arrepeto no sul A chanjaba do gurubi Adrigo o dinheiro com a alma brasileira Tranca arena Ao arrepeto no sul A chanjaba do gurubi Adrigo o dinheiro com a alma brasileira Canta pra ir 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 Em sua casa na mentira em si Vem o salão de quem ama acontecer O sol na cadeira Canta pra perder Canta pra ir 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 Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL